Atenção! Está começando a corrida de sábado na Gávea, largou fria, um corpo atrás a Papaya Cream. Vai tomando a ponta Ayumi, vai livrando pequena vantagem, é Hot and Kinky, vem com tudo! Já vai tomando de golpe a ponta, Hot and Kinky, pisou no acelerador, tirou dois, três, quatro, Ayumi corre em segundo. Cayman Islands corre em terceiro, Cinder Elashow corre em quarto, a Papaya Cream já vai passando para quinto. Entram pela grande curva, na ponta, Hot and Kinky, mantém quatro, cinco, seis corpos, Ayumi corre em segundo, Cinder Elashow, terceiro. Cayman Islands corre em quarto, Papaya Cream corre em quinto, é em sexto, vaga certa, em último, longe, Angel Shine. Vão para o final da grande curva, na ponta, Hot and Kinky, aproximam-se da reta, vão, tornam a curva de chegada, entrou pela reta final. Virou na frente, Hot and Kinky, mantém dois corpos, Ayumi corre em segundo, é em terceiro, Cayman Island. Muito mexida, Papaya Cream corre em quarto, atropela aberta, vai tentar a terceira, vai tentar a segunda e já vai tentar a primeira. O gás das da frente está terminando, Ayumi tem pequena vantagem, Papaya Cream passou para a segunda, a vaga certa. Avança por fora, vai tomando a terceira, estão nos duzentos, Papaya Cream dominou, tirou meio corpo, um corpo todo. Avança a vaga certa, vai tentar a segunda, sobre Ayumi, na ponta, Papaya Cream passou a vaga certa para a segunda. Segundo, Papaya Cream, vaga certa, cruzou a faixa final. Primeiro, Papaya Cream, segundo, vaga certa, terceiro, Ayumi. Depois, Cayman Island, Angel Shine, Hot and Kinky, até Cinderela Show. Anunciamos a vitória de Papaya Cream. Anunciamos a vitória de Papaya Cream.